Esse trabalho aqui nesse campo experimental, numa área de cerrado, nós estamos avaliando ovinos, a criação de carneiro, no sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Inicialmente foi plantada culturas anuais entre as árvores e recentemente, depois dos três anos, passou-se a utilizar a pastagem que está dentro do sistema. E nós estamos numa fase inicial de criação, de avaliação das ovelhas nesse sistema. Espera-se com esse trabalho que a gente possa passar de 5 a 10 ovelhas por hectare para em torno de 30 a 40 ovelhas por hectare. Então dá uma melhoria significativa no aproveitamento da área. Legenda Adriana Zanotto